A Lucy de Cyberpunk Edrunners para o Guilty Gear Strive, né? Sim. E sabe o que é o mais louco? Hum. Um, é uma combinação inusitada. Inusitada. Porque, uau, que coisa, não é não? Mais que se você parar pra pensar, combina. Combina. Visualmente falando. Combina. Sim, total. O estilo, a Trigger combina pra mim com o Arc System. Aham. E eu fiquei, porra, que maneiro. Tipo, eu gosto muito do Edrunners, o Cyberpunk Edrunners, o anime. E eu fiquei, porra, dá até vontade de jogar o Strive, porque eu não joguei Strive. Bom jogo. E eu fui ver a reação na internet, tá todo mundo puto. Ah, é? Do que eu vi, pelo menos, assim, de rede social. Sei, sei. Tá todo mundo, tipo, ah, que merda, perdemos um slot da temporada pra personagem de crossover. Sempre tem um, né? Aí, tipo, qual que é o problema existencial, sua principal? Já tem tanto, é a quarta, é a quarta temporada, já tem um monte de personagem, já voltou. Tá voltando a Dizzy, nessa temporada, na quarta temporada vai ter a Dizzy de novo. O Venom. E o Venom, que são dois bonecos que a galera gosta. E eu achava que já tinha crossover. É um crossover com Marvel? Uou! E uma personagem nova, né? Única. Única, é. Única, única. Então, tipo... Um personagem única? Pô, que legal, cara. Já tá de boa. É a quarta temporada. E ela pode ser muito legal de jogada. O que importa no final dos contos não é isso? Um personagem que vai ser muito legal de jogada? É. Mas, sushi, o gamer gosta de reclamar, não importa se é bom, se é legal, ele gosta de reclamar, ele gosta de ir no Twitter reclamar. É, o Diego falou, eu acho que o Paia também é essa fortinetização de tudo. Eu acho que tem uma linha aí, né? Tipo, tem um meio termo entre você trazer um personagem convidado, né? E trazer algo que esteticamente, tematicamente faça sentido, versus, né, realmente o Vegeta de Aká, assim, né? Exato. Aí, realmente, eu acho que é um pouco exagerado, assim. E quando o jogo se torna isso, né? Se torna sobre convidados mirabolantes e tudo mais. Perde a identidade própria. O crossover nos videogames existe muito antes de Fortnite, sabe? É, gente, Street Fighter versus X-Men. É. Porra. É, tipo, se fosse hoje em dia, iam falar, ah, estão fortinetizando Street Fighter. Porque, realmente, não tem muito a ver Street Fighter com isso mesmo, você para pra pensar. Ah, e se sair o Marvel versus Capcom 4, vão falar, ai, que Paia, por que não é Street Fighter 7? Que caralho! É, eu entendo, tipo, o jogo perder a sua identidade com um excesso de personagens nada a ver, né? Tipo, quando eles começam a trazer o Negan pro Tekken, por exemplo. Que eu achei Paia. É, e eu acho Paia porque eu não gosto de Walking Dead, por exemplo. Eu imagino que talvez se eu gostasse, talvez eu apreciaria mais, né? Aí me parece um pouco forçado, um pouco fora de mão. Mas uma ou outra eu acho ok, assim, não me incomoda, não. É. Dito isso, também não jogo, né? Não tenho um carinho muito grande por personagem, pelo histórico aí de personagens de Guilty Gear pra saber, tipo, quais que eles deveriam estar trazendo e não estão, né? Talvez tenha essa questão mais profunda que eu simplesmente não tô ligado também. Mas achei maneiro, achei legal. Pena que eu acho que eles forçaram meio que a mão deles de anunciarem oficialmente com o vazamento e não tinham nada do jogo mesmo pra mostrar, né? Sim, isso eu achei triste. Só fala, tipo, ah, ela! É. E os outros personagens, pelo menos... Não, a única também não aparece. Aparece só o modelo dela, mas não aparece ela na luta, eu acho. Não, não aparece. É, não. E muitos aparecendo só como arte conceitual ainda mesmo, né? Então parece que ainda tá cedo.